Vamos fazer contato com a historiadora e pesquisadora do audiovisual, Eloá Chouzal. Bom dia, Eloá. Bom dia, Eloá. Tudo bem? Tudo como vai? Eloá, tudo bem dentro, obviamente, do cenário da pandemia e também de outros absurdos que têm acontecido. A gente teve aí na sexta-feira... Não cabe mais, né? Pois é. A gente teve na sexta-feira a passagem do controle da Cinemateca Brasileira para o governo federal, por meio, inclusive, de uma operação policial que aconteceu ali para fazer intervenção no controle da instituição que era feita pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. Queria que você falasse a respeito desse episódio e também da situação de momento da Cinemateca Brasileira. Eloá? Sim. Então, na sexta-feira, dois dias antes, o governo mandou um ofício à gestora, à OSGestora da Cinemateca, que é a CERP, avisando que ia pegar as chaves. E nós, como frente de defesa da Cinemateca, organizamos rapidamente um ato em um dia para estarmos lá postos para ver o que iria acontecer, porque a gente realmente não sabia. E o diretor-geral da OS convocou algumas pessoas da sociedade civil e do mercado cinematográfico para acompanharem essa história, como o Roberto Gervitz, da Passe, alguns vereadores e tudo. E quando a gente chegou lá de manhã, logo nas nove horas da manhã, a gente viu três carros de Polícia Federal chegando e mais a Advocacia Geral da União, e a gente entendeu que aquilo não estava sendo feito de uma maneira, enfim, na boa, né? Estavam mostrando que não estavam na paz. E a gente ficou muito preocupado em como que as coisas iam ser feitas, e se eles iam dar alguma satisfação para a sociedade de como essa transição ia ser feita. E a gente ficou ali fora, assim, fazendo um barulho muito grande, né? E realmente eu acho que a gente estava disposto a partir para a ignorância se eles não tivessem sentado no final do dia com uma comissão que foi tirada. Então, assim, o ato aconteceu na parte da manhã, foi feita bastante pressão sobre o pessoal que estava lá dentro. O Camper, a diretor-geral da SERP, entregou as chaves, eles fizeram uma vistoria no local com coordenadores da Cinemateca e passaram o dia inteiro em negociações com essa comissão. E no final do dia, o secretário interino do audiovisual, que é o Hélio Ferraz, sentou com a comissão da APAS e outros, a BPA e alguns representantes de trabalhadores e dialogou, vamos dizer assim, fez algumas promessas, acertos, disse que ia sair um novo edital de chamamento para a OSGestora e fizemos propostas de encaminhamento de como reaproveitar essa mão de obra, como poderia se equacionar isso através da Sociedade Amigos da Cinemateca, pagarem esses trabalhadores durante algum período. Então, tentou se equacionar alguma coisa, mas eu vou te dizer, Glauco, concretamente e oficialmente a gente não tem nada. Então, eles prometeram o edital para ontem, já não saiu esse edital. Então, assim, a gente sabe com quem a gente está lidando. Então, essa questão mesmo de a gente estar conversando com o secretário interino do audiovisual demonstra que isso também é uma estratégia do governo, de que você tem a Secretaria de Cultura, virou uma Secretaria de Cultura, já não é mais Ministério, aí passa do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, cinco secretários da cultura durante períodos curtos. Então, isso parece uma estratégia mesmo, porque quando você começa algum tipo de negociação e que você consegue falar com a pessoa e quer fazer com que ela entenda, dali a pouco aquela pessoa já não está mais, você tem que recomeçar tudo de novo. E, enquanto isso, a coisa vai descambando. Então, assim, uma parte do nosso movimento está com aquela tênue esperança porque conseguiu sentar e dialogar. E o que é bom, claro, não há que se negar, porque do jeito que a gente viu polícia, policiais, aquela história toda lá, a gente achou que ia rolar um pau mesmo. E a gente estava disposto a fazer uma barricada humana caso a gente saísse de lá e sem nenhum tipo de proposta, entendeu? Porque é isso, a gente está na defesa do patrimônio e a gente não ia aceitar que saíssem com a chave, tchau e benção. E aí a situação atual é essa. Houve uma conversação, houve um diálogo, temos esperanças sim. Ao mesmo tempo, existe essa ação no Ministério Público Federal que está correndo e que acreditamos que o Ministério Público vai entrar com recurso a eliminar que foi negada anteriormente. Então, está assim, a coisa está fervendo, né? Está fervendo. Eloá, ontem circulou a notícia de que o governo teria liberado recursos na ordem de 2 milhões e 800 mil reais para manutenção da Cinemateca, mas fica a dúvida primeiro se essa liberação vai ocorrer mesmo e se ocorrer, como é que ela vai ser executada, na verdade? Porque Paira, justamente, tem muitas dúvidas a respeito de quem vai coordenar justamente o esforço de manutenção da Cinemateca. Como que você vê isso também, Eloá? Olha, essa história da manutenção foi, inclusive, uma das estratégias que o governo usou para esvaziar a ação do Ministério Público. Porque logo que o Ministério Público entrou com o pedido de eliminar, o governo soltou uma série de portarias soltando dinheiro para a manutenção. Só que essa manutenção é uma manutenção básica, 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 que é água, segurança, que os contratos tinham acabado, ia ficar sem nada, limpeza, desratização, entendeu? Então, assim, realmente, o governo se moveu no sentido de garantir essa manutenção básica que estava ficando sem mesmo. Estava sem brigada de incêndio, sem limpeza, sem nada. Estava abandonada, totalmente abandonada. E aí, o que aconteceu? A juíza achou que o governo já tinha tomado todas as providências. Agora, a questão da Cinemateca é que a Cinemateca não é mantida com a manutenção básica. A Cinemateca tem, além dessa manutenção, um corpo de trabalhadores altamente especializado, que é quem cuida de outros aspectos da Cinemateca. Do climatizado, onde ficam esses filmes que podem entrar em alta combustão, em alta combustão, a umidade desses climatizados. Então, toda a nossa defesa da Cinemateca é do acervo e desse corpo de trabalhadores especializado. Porque não é botar, desculpa, o seu João, jardineiro, para tomar conta da Cinemateca. Não pode, porque são técnicos mesmo com saberes, pessoas que têm 15, 20 anos de Cinemateca. Então, você não pode arrancar, estipar esse corpo de funcionários e não ter proposta nenhuma para isso. Então, esse é o problema. Ok, beleza, o governo botou lá, vamos pagar a água, vamos pagar a luz, que podia cortar a luz, a conta de luz estava atrasada há três meses, certo? Com uma moratória que podia cortar a luz a qualquer momento e aquilo tudo se incendiar. Então, houve um movimento do básico, mas isso não é o suficiente, entendeu? E a nossa preocupação é, em não tendo esse corpo de trabalhadores durante essa transição em que vai haver esse chamamento para uma outra OS, que demora de dois a três meses, o que acontecerá nesses três meses, nesse intervalo de tempo? Essa proposta é a nossa preocupação. Nesse momento, a Cinemateca está lá, sem esses trabalhadores, porque sexta-feira eles saíram e foram proibidos de entrar. Então, a gente está assim, eu estou em pânico, eu não consigo dormir. Hoje, quatro horas da manhã, eu estava acordada pensando nesse assunto porque eu tenho medo que daqui a pouco eu comece a ver a notícia de que aquilo está em chamas, sabe? Então, é essa situação atual que a gente está. Quer dizer, é necessário que haja justamente esse trabalho técnico que não tem a ver com a manutenção básica, um trabalho mais refinado, um trabalho mais cuidadoso para preservar o acervo da Cinemateca. Eu queria que você falasse, Eluá, justamente dessa questão do acervo. O que está em risco ali para a memória da cultura nacional, Eluá? O que está em risco, Eluá, é assim, esse acervo é o maior acervo da América do Sul, ali tem toda a memória audiovisual praticamente do Brasil. Existem outras cinematecas menores no Brasil, mas essa é a Cinemateca Brasileira, então você tem material do Brasil inteiro, você tem memórias filmadas da sociedade, da cultura, do futebol, são 250 mil rolos de filmes, um milhão de documentos, que são roteiros, fotografias, cartazes de filmes antigos, e, assim, a memória jornalística, o acervo da TV Tupi, da extinta TV Tupi está lá, o Canal 100 de futebol, Atlante, das chanchadas, Oscarito, Grande Otelo, então, assim, o Cangaceiro, todos os filmes do Glauber Rocha, toda a documentação e os filmes do Glauber, Joaquim Pedro de Andrade, então, não é só a questão museológica, vamos dizer assim, e também a questão desses filmes estarem lá. Esses filmes, por si só, já detêm toda a memória audiovisual e do cinema brasileiro. Além disso, você tem um patrimônio material, você imaginou, assim, os milhões de trabalhadores envolvidos na produção desses filmes, a questão criativa desses filmes que eles guardam, o imaginário brasileiro, você volta ao passado, como que era esse país, em 1900, em 1890, vendo esses filmes, são 110 anos de história em cinema do nosso país, registrando fatos diversos. É um patrimônio que não dá para você calcular esse valor. É assim, é como se todos os brasileiros, de repente, em algum momento, perdessem a memória, tivessem uma amnésia, e já não soubessem mais de onde eles vieram e as coisas que fizeram, sabe? Eu sempre falo isso, é como se você tivesse uma amnésia. Já pensou você ter uma amnésia? Você não sabe da sua história, você não sabe de onde você veio, é muito doido, né? Sem dúvida, Eloá. Eloá, eu queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. A gente vai continuar acompanhando a situação da Cinemateca Brasileira e contamos com o seu retorno. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a historiadora e pesquisadora do audiovisual, Eloá Chouzal. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.